Bom dia a todos, a gente vai começar aqui a nossa reunião temática, no último dia do Enam Parque, em que a gente vai debater os filmes que foram apresentados durante as quatro sessões, e temos aqui presentes o Luiz Urbano, que é diretor do filme Cisígia, a Ana Vaz, que é diretora do filme Apimieki, e o Caio Santo Amore, que vai debater o filme Fim de Semana. A Suzana de Souza Dias, que é diretora de Fardilândia Malésia, ia participar, mas teve um problema, quebrou o pé e não vai estar presente. Eu vou fazer uma apresentação aqui para quem não acompanhou, como se construíram essas sessões. A gente teve a primeira sessão na segunda-feira com três filmes, o Cisígia, do Luiz Urbano, que é um filme de 2012, o Concrete Forms of Resistance, do Nick Jordan, na Inglaterra, de 2019. Eu vou falar um pouco mais sobre esse, porque o Luiz vai apresentar o filme dele, então vou deixar para ele mesmo falar. Mas o Concrete Forms vai mostrar um pouco da situação do projeto do Niemeyer em Trípoli, no Líbano. A gente teve Brasília, do Caio Guimarães, que é um filme de 2011, que vai fazer uma narrativa visual sobre a cidade de Brasília. E eu acho que é importante colocar aqui uma observação. Ele foi feito sob encomenda para a Bienal de Shenzhen em Hong Kong, junto com outros seis filmes que falavam sobre cidades planejadas. Então, ele foi feito nesse contexto. Na segunda sessão, tivemos dois filmes, que é o Levante dos Andes, a cidade de Tampão, que se reinventa através da arquitetura, do Bernardo Vilagra Merúvia, que é uma coprodução da Alemanha e Bolívia, de 2019, que vai contar sobre El Alto, na Bolívia, que é essa cidade que tem essa arquitetura dos Cholets. É um documentário. E também temos um documentário sobre Astana, que é o Astana, The City of the Future, do Laurier Fournier, francês, de 2019, que conta sobre, mostra essa cidade de Astana, que é a capital do Cazaquistão, e essa arquitetura, enfim, a vida nessa cidade também planejada. A sessão 3, tivemos Fardilândia, Malese, que é o filme da Suzana de Souza Dias, portuguesa, de 2019, que fala sobre Fardilândia, que é essa cidade no Pará, da década de 20, construída por Henry Ford, para produção de pneus, pelo latex da seringueira. A Pimiek, da Ana Vaz, que é uma coprodução Brasil-França, de 2020. A Ana está aqui com a gente também, vou deixar ela apresentar o filme dela, também mostra aí essa Amazônia, uma outra vertente aí. E na última sessão, que foi ontem, que é a sessão 4, tivemos Fim de Semana, que é um filme dirigido pelo Renato Tapajós, ele de 1976, com produção e pesquisa da Hermínia Maricato. o Caio Santamori vai falar sobre ele. E essa mesma sessão, a gente faz uma provocação, com o imobiliário depois desse filme, mostrando aí essa situação da especulação imobiliária em São Paulo, os dois filmes se passam em São Paulo, que é um filme agora também de 2016, 40 anos depois, do Miguel Antônio Ramos. Então, vai mostrar essa cidade aí em dois períodos, 40 anos de distância no tempo e duas. Então, apresento aqui o André, que junto comigo fez esse processo aí de curadoria, de seleção dos filmes, tentando entender um pouco essas relações entre eles e com o tema do Congresso, que é a linearidade, então, a gente tentou trazer aqui um pouco as questões aí de patrimônio, memória, essa questão imobiliária e habitação. Então, tentando trazer em cada sessão aí uma questão importante para debater, mas sem perder um foco de um tema geral, né? A gente teve aí uma questão da modernidade, utopia, né? como cuidar desse patrimônio moderno, em várias questões que a gente pode ir tratando aqui em camadas. Acho que o André vai falar um pouquinho sobre isso. Então, estamos aqui para ouvi-los. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Está clara a voz? Está bom? Então, bom dia. Eu sou André Costa, professor do Departamento de Projetos, Expressão e Representação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Unibê. E eu gostaria, junto com a Liz, junto com a Cristiane Ignacio, que entrou na reunião, nossa diretora de departamento, e também junto com a comissão organizadora do evento, de dar mais uma vez bom dia aos diretores dos filmes, aos debatedores, aos participantes desse debate. E dar boas-vindas a vocês a esse encontro de encerramento da Mostra de Cinema Urbana dentro da sexta edição do Enam Parque. Bem, eu vou falar mais especificamente sobre a curadoria. Nessa curadoria da Mostra, eu e a Liz, a gente pensou esses filmes e essas quatro sessões, digamos assim, costuradas inicialmente em torno da ideia da linearidade, que é o tema que perpassa todos os debates e trabalhos que foram apresentados aqui no Enam Parque até agora. Então, a partir dessa noção de linearidade, surgiram as questões que vão aproximando os filmes dentro dessas quatro sessões. Então, como pensar, por exemplo, dentro da sessão 1, uma sessão predominantemente sobre filmes que tratam do patrimônio urbanístico e arquitetônico modernista, como estabelecer o limite dentro dessa sessão, como estabelecer o limite entre utopias modernistas que funcionam e obras utópicas modernistas que não dão certo? Melhor que isso, recolocando a questão, como pensar utopias que resistem ao tempo ou utopias que envelhecem? Por que e como algumas resistem? E por que e como algumas outras envelhecem? E, afinal de contas, o que é dar certo? O que é fracassar enquanto utopia? Na sessão 2, então, a gente tentou discutir uma outra dimensão linear da questão utópica. A gente tentou, nesses dois filmes, confrontar uma utopia urbana imposta, digamos assim, pelo poder estatal, que a gente foi chamar de uma utopia autoritária, com uma utopia urbana nascida a partir de um processo de exclusão socioespacial, o que a gente chamou, na curadoria, de uma utopia espontânea. Então, existe uma relação dentro dessas duas sessões, uma relação de linearidade dimensional em torno das diferentes escalas das utopias dos filmes, que os filmes mostram. Assim como existe também essa mesma relação nas duas próximas sessões. Então, nas sessões 3 e 4, o que a gente tentou enfatizar, colocando esses filmes lado a lado, é uma ideia de colonização do espaço, no sentido amplo do termo. Então, por vezes, o que os filmes mostram é a colonização literal do espaço natural, das florestas, e das comunidades remotas, uma colonização dada pelo progresso econômico e civilizatório, como mostram os filmes da sessão 3. E, por outro lado, a gente vê também em outros filmes da sessão 4, a colonização do espaço das cidades, que toma forma nos filmes dessa sessão, a forma da especulação imobiliária, uma forma, digamos assim, de colonização exploratória do morar. Essa é a tônica dos filmes da sessão 4. Então, a linearidade nesses filmes trouxe à tona para nós, da curadoria, uma outra problemática, que parece que não só aparece por trás das narrativas, como, coloquemos assim, um tema subjacente, mas como um tema atualíssimo, urgentíssimo, da própria contemporaneidade, a questão da sobrevivência, que tem se tornado, mais que nunca e ao longo desse último ano, uma espécie de paradigma existencial. Então, eu gostaria de desdobrar a questão chave que foi colocada pela organização nas mesas temáticas e nas reuniões temáticas do NAMPARC, eu gostaria de colocar, de recolocar, só que agora, colocar essa questão sob a ótica da sobrevivência. Então, a questão que eu coloco para a gente refletir e debater após as apresentações do Luiz, da Ana e do Caio, da Suzana, não, que ela teve um problema de saúde, é a seguinte, como é que esses filmes discutem a sobrevivência em suas diversas perspectivas? O envelhecimento das utopias traduzido pela sobrevivência material e também pela sobrevivência oral, no sentido benjaminiano do termo, dos patrimônios arpetônicos e urbanísticos modernistas, a sobrevivência de culturas locais por meio de utopias autoconstruídas, a sobrevivência da identidade, do sentido de pertencimento quando se vive dentro de utopias autoritárias, a sobrevivência da paisagem natural e também da paisagem urbana diante das devastações do progresso construtivo e especulativo, enfim, a sobrevivência, mas também o esquecimento, o desaparecimento, as rupturas e a própria morte. Como os filmes pensam isso? Porque os filmes pensam, como diria Deleuze, em imagem e tempo. Então, essa não é uma questão que precisa ser respondida, mas ela pode ser pensada como provocação para as reflexões ao longo das apresentações dos debatedores. E depois, talvez, como ponto de partida para o nosso debate. é isso. Eu acho que agora a gente poderia dar início às apresentações, não sei exatamente em que ordem, Liz, o que você pensou. Na ordem que está, o Luiz Urbano primeiro, na ordem de apresentação dos filmes? É, sim. Acho que na ordem de apresentação dos filmes, né? Então, o Luiz Urbano, agora eu perdi aqui meu papelzinho, depois eu vejo quem é o próximo aqui. Luiz Urbano, depois a Ana e, por último, o Caio. Então, posso começar? Se calhar, compartilho a tela. Bem, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui. Agradecer à Liz, Sandoval, é um prazer voltar a estar com ela, ainda que virtualmente. A Liz esteve aqui no Porto uma temporada. agradecer também ao André, que nos encontramos em Lisboa, já há algum tempo, e dizer que é um prazer participar nesta conversa. Eu vou falar um pouco do filme, Se Exige, que já é um filme, o meu primeiro filme que fiz há, há mais ou menos dez anos, já passou quase uma década em que fizemos muitas coisas, entretanto, mas sendo este um encontro de pesquisa, de investigação em arquitetura e urbanismo, se calhar faz um pouco de sentido falar do contexto em que este filme foi feito e foi produzido nesta altura, há mais ou menos dez anos. Nós tínhamos um projeto de investigação, um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia aqui em Portugal, que é a entidade governamental que patrocina a ciência em Portugal e nós, na altura, concorremos com um projeto de investigação que era mais ou menos o mesmo do meu doutoramento, estava a fazer o doutoramento na altura e estávamos a fazer uma pesquisa sobre as relações entre a arquitetura e o cinema na década de 60, exatamente, no período da ditadura e como é que os arquitetos e os cineastas conseguiram, a partir das suas próprias disciplinas, estabelecer uma ruptura com o estado das coisas na altura. E nessa investigação uma das coisas que nós propusemos fazer nesse projeto de investigação, que era um projeto que envolvia muitas pessoas, uma das coisas que nós propusemos fazer foi exatamente curtas-metragens sobre alguns dos edifícios que nós estávamos a estudar. Portanto, passar um pouco não apenas do estudo mais ou menos teórico, mas também para a parte prática, digamos assim, de pôr as mãos na massa e fazer também filmes, apesar de quase nenhum de nós ter qualquer experiência prática a fazer filmes. Estudávamos as relações entre o cinema e a arquitetura, mas não tínhamos experiência prática em fazer filmes. E, portanto, conseguimos fazer estas dez curtas-metragens. Para além das curtas-metragens, fizemos muitas entrevistas a estes protagonistas que nós estávamos a estudar, aos cineastas e aos arquitetos. E, no caso, por exemplo, do António de Macedo, que é este senhor que está aqui mais ou menos no centro, que por acaso era pai da Susana Sousa Dias, que ia estar aqui no debate, era simultaneamente arquiteta e cineasta e, portanto, foi uma experiência incrível entrevistar muitos destes protagonistas. Depois também editámos alguns livros, na altura, os dois da esquerda editámos durante o projeto, o Circo de 1963 é um livro que reúne essas entrevistas que nós fizemos. E lançámos uma revista de arquitetura e cinema que ainda existe, com uma periodicidade muito estranha, mas vamos tentando fazer a revista quando conseguimos e quando nos apetece. Já lançámos dois números, estamos a preparar o terceiro. E, entretanto, depois disso, já fiz mais desse projeto. No projeto realizei dois filmes, o Se Exige e a Casa do Lado e depois, entretanto, já me envolvi em outros filmes. Na altura, há dez anos, tínhamos esta ideia para os filmes que era uma espécie do nosso pequeno manifesto, que era fazer filmes de ficção em vez de fazermos documentários. Entretanto, já fizemos, eu já fiz documentários, portanto, era um ano. Mas, na altura, interessava-nos porque a maior parte dos arquitetos que se envolvia com o cinema faziam documentários e nós queríamos, de alguma forma, alterar esse estado das coisas de fazer filmes de ficção, porque tínhamos tido a experiência com workshops que organizámos com alunos e com outras escolas de arquitetura do uso da ficção para representar a arquitetura que eu achei que era uma coisa muito estimulante. Não foi uma coisa completamente pacífica dentro do grupo de investigação, mas depois as pessoas acabaram por aceitar que se calhar valia a pena utilizar a ficção. Portanto, queríamos contar a história em vez de termos explicações dos arquitetos nos filmes, queríamos usar personagens em vez de usar os arquitetos a falar, não é? Se bem que em alguns filmes os arquitetos entraram como personagens e não como arquitetos, que é uma coisa também algo divertida. Queríamos explorar um pouco o lado sensorial da arquitetura em vez do lado estritamente técnico, que é uma coisa que acontece nos filmes de arquitetura feitos por arquitetos ou que têm arquitetos desenvolvidos que têm um lado sempre muito técnico, não é que interessa pouco à maior parte das pessoas. Utilizar a montagem em vez do movimento contínuo, portanto aqueles filmes que nós estávamos habituados a ver com as câmaras em movimento e uma espécie de movimento contínuo desde que se entra até que se sai do edifício. Então agora nos últimos anos com os Verónes isso ainda foi mais visível e nós quisemos usar exatamente a linguagem do cinema e a montagem para contar essas histórias e depois utilizar paisagens sonoras e construir paisagens sonoras principalmente no filme que eu fiz ao princípio, Se Exige, em vez de utilizarmos a música pré-gravada e quando usávamos música usávamos música composta originalmente para os filmes. Portanto, isso era uma espécie de manifesto. O primeiro filme que fizemos foi exatamente neste sítio que é a piscina de Lessa, a piscina das Marés do Alvaro Siza que é uma obra do início dos anos 60 que é uma obra muito importante na história da arquitetura portuguesa porque também ela é uma espécie de rotura com o movimento que se estava mais ou menos a instalar naquele período em Portugal de utilizar a arquitetura popular e de cruzar a arquitetura popular com a arquitetura moderna e nesta obra o Siza é radicalmente moderno, portanto, abandona qualquer pretensão de fazer uma conjugação com a arquitetura popular. E é uma obra num sítio incrível, não é que é este indiretamente a seguir ao porto, um bocadinho a norte, tem ali o principal porto do norte do país que se vê lá ao fundo, aquelas gruas são o porto de Leixões, mas à esquerda desta imagem a piscina é este edifício que está ali tão armado, depois tem a piscina que é uma piscina de marés, uma piscina que usa a água do mar, mas à esquerda deste edifício existia uma espécie de reserva militar porque era um sítio que protegia a entrada do porto, porque tinha um canhão, um grande canhão que acho que nunca foi usado, mas que se Portugal fosse atacado por via marítima seria ali que... E portanto a paisagem era muito protegida do lado esquerdo, tinha uma espécie de parque, depois entretanto quando esse lado militar desapareceu foi usado pela especulação imobiliária para construir edifícios, o que muito entristeceu ao Alvaro Siza. Portanto, uma das coisas que fizemos foi estudar exatamente o edifício, já conhecíamos, mas estudar o edifício para podermos filmar e o edifício é um... O Siza nesta altura, o Alvaro Siza nesta altura fazia uma espécie de paraísos encerrados sobre si próprios, as casas que ele desenhava nesta altura eram completamente fechadas para dentro, para dentro de um pátio e negavam a cidade que existia do lado de fora, portanto as paredes exteriores eram quase cegas e eu acho que a piscina das marés é talvez o último dos paraísos que ele, desses paraísos encerrados que o Alvaro Siza fez, porque depois de entrarmos neste complexo das piscinas não conseguíamos ver nada para trás, não é? Estávamos completamente fechados dentro daquele pequeno paraíso. E portanto visitámos o edifício, fotografámos, tentámos perceber como é que podíamos filmar. uma das coisas que nós usámos foi quando visitámos o edifício o edifício estava a ser estava a sofrer alguma manutenção e portanto achámos que esse lado da realidade também podia ser usado na ficção e criámos um personagem que exatamente estava sozinho no edifício porque o edifício está fechado durante nove meses do ano e depois só está aberto durante o verão e imaginámos um personagem que estava a cuidar do edifício portanto à esquerda são imagens que nós filmámos enquanto andávamos a visitar o edifício com o telemóvel e depois do lado direito são as imagens já durante o filme e tentámos criar um personagem que interagisse com o edifício e que mostrasse espaços do edifício que não são ou que não eram tão conhecidos das pessoas por exemplo esta sala das máquinas que é onde a água da piscina é filtrada e que nós usámos como o lugar mais ou menos estável onde este personagem vivia na piscina e depois fazia as atividades de manutenção da piscina disseram algumas das posições da câmara que nós fomos imaginando e o espaço da piscina que nós queríamos filmar envolveu uma grande discussão a equipe era relativamente pequena que estava a fazer o filme eram uns quatro ou cinco pessoas mas debatemos muito intensamente a forma como filmávamos o edifício e quais eram os espaços principais e as técnicas que queríamos usar escrevemos então uma pequena história de ficção exatamente com este personagem preparámos todos os documentos nós somos arquitetos esqueci-me de me apresentar era suposto eu apresentar um ao princípio mas eu sou arquiteto não tenho formação em cinema e sou professor e portanto essa experiência da arquitetura em que nós projetamos um objeto que não existe que é um edifício e enquanto ele não existe nós tentamos antecipar com os desenhos e com os projetos e às vezes escrevendo e com as maquetes e nós fizemos mais ou menos a mesma abordagem em relação aos filmes que era tentar antecipar tudo o que poderia ser o filme e antecipar todos os movimentos de câmera e todas as ações do personagem eu sei que não é uma coisa inteiramente pacífica não há muitos realizadores que preferem fazer exatamente o contrário e basearem-se na improvisação claro que houve coisas que nós tivemos que improvisar contávamos a filmar mas a atitude era exatamente tentar antecipar o máximo portanto isto é a equipa nas filmagens o ator que por acaso era meu colega aqui na Faculdade de Arquitetura mas que fez o papel impecávelmente a captar o som e a filmar na piscina porque era já vou falar nisso um bocadinho mais à frente porque o som era uma coisa muito importante neste filme e depois de filmar tivemos que não tínhamos grande experiência nesta questão das filmagens mas captámos o som à parte das imagens porque era preciso ter este registro dos clipes de som e dos clipes de imagem para depois na parte da montagem que é onde o filme é feito termos essa correspondência entre som e imagem portanto como eu disse a ideia do filme era mostrar o edifício nós queríamos ter um pretexto narrativo para mostrar a arquitetura portanto inventámos este personagem que deambulava pela piscina em que interagia com o espaço da piscina interagia com a própria textura dos materiais com a própria arquitetura por isso é que ele era uma espécie de funcionário que ia comatando pequenas falhas e limpando o edifício etc esse lado tátil da arquitetura que também nos interessava muito também é dado pela própria interação do personagem com a arquitetura ele está sempre a tocar nas paredes e a interagir com o espaço por exemplo este clipe a piscina tem uns materiais muito rudos é em betão armado tem esta madeira com uma textura muito ruda porque é pintada com óleo queimado portanto interessava-nos este lado das pessoas através das imagens conseguirem também sentir um pouco não só a atmosfera do edifício mas também a própria textura do edifício o som nós criámos uma espécie de banda sonora paralela ao filme porque nos interessou exatamente explorar um pouco este ar nostálgico da piscina que não estava a ser usada e portanto essa nostalgia da piscina a ser usada era dada pelo som que este personagem gravava durante o verão com as pessoas a usarem a piscina e depois durante o inverno enquanto ele estava a preparar a piscina e a cuidar da piscina ouvia o som das pessoas a usarem a piscina portanto a banda sonora foi construída artificialmente e sobreposta ao som do filme para exatamente nos dar esse lado do uso da piscina que o filme só dá por um personagem mais ou menos individual isto era sempre como já disse era um pretexto para filmar os espaços da piscina a relação entre o artificial e o natural que se percebe aqui neste plano as rochas que lá existiam e o betão que é uma rocha artificial que a Alvacisa construiu neste lugar e depois por exemplo a estrutura do edifício que é uma estrutura em madeira tínhamos que ter um pretexto narrativo qualquer para mostrar para virar a câmera para cima e há um momento em que o personagem troca de roupa nos balneários da piscina e isso foi o pretexto para mostrarmos também a estrutura do edifício e depois algumas referências que nós utilizámos que estávamos a estudar o cinema português desta altura e por exemplo esta teia da aranha que nós encontramos é uma referência a um filme do Fernando Lopes que se chama Uma Abelha na Chuva o Fernando Lopes é um dos principais cineastas portugueses desse período ou uma das cenas do filme o filme que nós estudámos mais foi Os Verdes Anos do Paulo Rocha é o filme inicial do cinema novo português e que nós vimos dezenas de vezes e analisámos plano a plano e o filme do Paulo Rocha começa com este empregado de café a tirar serradura para o chão para limpar o chão e nós quisemos de alguma forma ainda que indiretamente eu na altura não pensei propriamente que estava a usar uma citação ao filme do Paulo Rocha mas na imagem da esquerda percebemos o nosso personagem a fazer quase a mesma coisa que o personagem do filme do Paulo Rocha e depois lembro-me que um dos filmes que mais marcou na altura da novel vaga francesa foi o filme do François Truffaut ou da Apoduce e pedi ao nosso ator para repetir aquele sorriso misterioso da personagem do filme do Truffaut que neste plano acabou de matar o marido com uma caçadeira e que faz este sorriso um pouco estranho e eu quis que o meu personagem no filme fizesse mais ou menos o mesmo sorriso quando muda mais ou menos quando muda de personagem quando muda de roupa e quando passa a ter uma relação diferente com a piscina pronto o filme depois tentámos mostrar o filme em vários sítios desde sítios muito pequeninos e escolas de arquitetura e depois começámos a incentivar a participar em festivais de cinema começámos a enviar o filme para festivais de cinema e o filme acabou por fazer uma carreira internacional porque foi selecionado para vários festivais de cinema de cinema e arquitetura mas também só festivais de cinema e acabou por vencer alguns prémios o que deu bastante visibilidade ao projeto de investigação que nós estávamos a fazer e que foi o primeiro filme que fizemos e portanto trouxe imensa visibilidade ao projeto e divulgou esse trabalho que nós estávamos a fazer de investigação em torno da arquitetura e do cinema portugueses este é o site onde nós depois do projeto o projeto acabou em 2013 nós continuámos estas estas o estudo destas relações da arquitetura e do cinema e criámos este site que é o Jack Backpack onde temos feito algumas produções à volta do cinema e da arquitetura e tentamos continuar as publicações que lançámos durante o projeto de investigação muito obrigado obrigado Luiz bom agora a gente dá sequência depois a gente abre para um debate acho que tem muita coisa aí para a gente conversar depois a gente dá sequência aqui a apresentação da Ana Vaz que vai falar sobre o filme que se chama APMEC que eu até não sei se é assim que pronuncia mas imagino que sim então obrigada você pode ficar à vontade obrigada Liz obrigada André e a todos vocês que estão hoje presentes aqui conosco para mim é uma enorme alegria e uma honra poder estar em conversa com vocês tendo em vista essa âncora desse projeto de pesquisa em Brasília que é para mim um eixo de conexão ruptura e pensamento em todo o cinema que eu venho praticando nos últimos muitos anos desde que eu saí de Brasília muito nova Brasília voltando um pouco a apresentação do André pensando essa ideia da utopia eu digo que muito no cinema que eu busco fazer o meu grande desafio é tentar apagar o U do utopia porque o grande problema para mim da utopia é justamente esse U do não lugar e há uma coisa no cinema que eu me proponho a fazer que é sobre o topos é sobre a utopia é sobre a topografia e sobre os emaranhados socioecológicos espaciotemporais que vão além e que desafiam a linha para falar de linearidade a linha dura e linear e domesticadora da modernidade colonizadora muito do cinema que eu faço tem a ver com que eu brinco de tentar ressuscitar os fantasmas enterrados pela utopia modernista de Brasília tem uma coisa muito linda do Jacques Derrida que ele diz que fazer cinema é estar constantemente dançando com fantasmas eu digo que muito do cinema que eu faço também tem a ver com isso essa dança com fantasmas que ele chama de ghost dance para hoje eu confesso que eu prefiro e preferi improvisar de acordo com aqueles elementos que para mim me parecem importantes no dia de hoje para começar a falar de um filme como a PMQ que leva o título de uma palavra quinhã quinhã é a língua nativa do povo waimiri atroari autodenominado quinhã como a sua língua a PMQ significa por quê e o título do filme ele vem dessa pergunta feita pelos quinhã de forma contínua aos professores Egídio e Dorothy Schwad durante um projeto muito especial de pedagogia crítica baseado inspirado pela metodologia do Paulo Freire que foi realizado com o Zouamiri Atroari nos anos 80 mais ou menos 10 anos depois de um enorme e gravíssimo genocídio que aconteceu durante a ditadura militar na região amazônica e essa matança sem nome aconteceu durante a construção de uma BR chamada BR 174 mais uma vez voltando a linearidades uma BR que recorta o território do Zouamiri Atroari de forma linear de Manaus até Boa Vista essa BR que é um eixo de morte e conexão de duas cidades e desconexão de muitos emaranhados de vida é o eixo do PMQ porque é apenas através dessa BR que eu consigo chegar à memória que o filme busca ressuscitar que é a memória guardada pelo militante e ativista indigenista Egídio Schwarz de mais de 3 mil desenhos feitos pelos Waimiri Atroari durante uma primeira experiência de alfabetização baseada na metodologia do Paulo Freire nos anos 80 é uma história muito complexa e que eu tive a sorte de poder mergulhar nessa história dentro de um contexto muito maior que eu gostaria de sublinhar que é o contexto de uma exposição que aconteceu em São Paulo no ano de 2019 chamada Meta-Arquivo espaço de escuta e leitura de histórias da ditadura militar no Brasil essa exposição que aconteceu no Sesc Belenzinho juntou uma espécie de constelação crítica de artistas que foram tentar justamente trabalhar pesquisar desenterrar as histórias desse período para além do eixo econômico da cidade do sudeste brasileiro tentar entender o que foi esse período da ditadura militar dentro de outros contextos que seja um contexto amazônico um contexto do nordeste ou até o Paulo Nazaré que foi ao movimento negro unificado na Bahia tentar entender e multiplicar as perspectivas a partir de um período que a gente desconhece tanto já que ele é um período caracterizado por contínuas formas de desaparecimento desaparecimento de pessoas desaparecimento de comunidades desaparecimento de ativistas desaparecimento de formas de vida que na verdade eu veria como a forma contemporânea da colonização a ditadura militar a gente pode ver como uma continuidade muito linear na verdade com o colonialismo histórico de um país como o Brasil portanto o meta-arquivo que é uma exposição que muito mais do que uma exposição é uma escola que busca talvez ir além de um pensamento escolar sobre a ditadura militar e unir uma série de obras instalações obras sonoras encontros filmes que buscavam justamente abordar de forma muito situada muito vinculada a territórios diversas histórias do período da ditadura no Brasil a minha pesquisa estranhamente começa no centro-oeste e eu nunca poderia imaginar que através de Brasília que eu vou chegar à Amazônia isso para mim é um dos grandes aprendizados do APMQ porque quando eu começo a estudar esse período eu começo pesquisando um arquivo muito muito complexo e muito especial que fica na PUC Goiás em Goiânia que é o arquivo do IGPA Instituto Goiano da Pré-História e Antropologia estranhamente é dentro desse instituto que existe um dos maiores arquivos sobre as lutas e conflitos amazônicos desde os anos 50 até hoje são duas doações de dois cineastas e um deles é mais fotógrafo é o Jesko von Puttkammer que é um fotógrafo que na verdade tem uma história de vida muito emaranhada com a história do século XX ele é um alemão nascido no Brasil que as três obras fotográficas dele que estruturam a obra dele é primeiramente o Tribunal de Nuremberg a seguir a construção de Brasília e o resto da obra dele até a morte são os chamados primeiros contatos com os povos indígenas no centro-oeste no Mato Grosso e mais à frente na Amazônia o outro cineasta que também está presente nesse arquivo é o Adrian Cal que passou mais de 50 anos filmando os conflitos na selva amazônica o Adrian Cal fez um filme que para mim é estruturante para a PMQ que se chama O Caminho para Extinção que é um filme que começa em São Paulo chega a Goiânia para chegar depois em Brasília e terminar no Xingu no futuro Xingu onde ele consegue desenhar uma linha muito clara de como a construção de Brasília contribui para uma espécie de recolonização do Brasil por dentro através da abertura de autoestradas através do que ele chama de uma ampliação da fronteira agropecuária esse é um filme de 1959 que tem uma lucidez muito grande em relação a esse papel dessa modernidade colonizadora encarnada na construção de Brasília que para mim foi muito esclarecedor foi um encontro muito forte com esse primeiro arquivo e a segunda parte da minha pesquisa vai me levar através dos arquivos do Egídio Shwad esse grande militante indigenista vai me levar até Presidente Figueiredo que é essa cidade que fica a três horas de Manaus onde hoje em dia estão guardados esses três mil desenhos que foram usados como provas não forenses porque a justiça não as reconhece como provas forenses mas como provas do genocídio que foi cometido contra o povo Amiri Atroari durante a construção dessa BR e esses desenhos foram publicados meu primeiro encontro com esses desenhos foi a partir do primeiro relatório da Comissão Estadual da Verdade do Estado do Amazonas chamado Genocídio do Povo com Amiri Atroari a minha primeira pergunta fazendo a PMQ era por que que eu tinha que começar no Centro-Oeste para terminar no Amazonas por que que esse arquivo das lutas amazônicas estava no Centro-Oeste e foi o diretor de fotografia de muitos desses filmes que estavam ali que me respondeu de uma forma muito implacável ele disse mas Ana o Centro-Oeste sempre foi um portal uma espécie de porteira para a Amazônia todos os pesquisadores os antropólogos todas as pessoas que foram trabalhar na Amazônia começavam vinham pelo Centro-Oeste até os voos eram feitos a partir do Centro-Oeste e nesse sentido eu resolvo também começar o APMQ em Brasília e através de Brasília e chegar eventualmente a BR-174 dentro de um pensamento muito pouco linear muito mais circular muito mais curvo e muito mais turbulento que é o tempo sensível áptico e acústico do APMQ como eu dizia mais cedo eu acho muito difícil falar de cinema sem que a gente tenha uma experiência de cinema então o que eu gostaria de fazer talvez para dar um pouco mais de densidade um pouco mais de chão um pouco mais de topografia a essa conversa era mostrar compartilhar com vocês os três primeiros minutos do APMQ para depois talvez falar um pouco do processo de fabricação desse filme tá bem? e aí um pouco mais de chão e aí um pouco mais de chão e aí Entrou para vocês o filme? Oi? Entrou para vocês o filme? Para você não, André? Sim, está passando para mim. Perdão, entrou aqui, desculpe, estava numa tela. Tudo bem, Ana? Posso continuar? Sim, sim, por favor. Sim. 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 Obrigado. 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 Acho que é uma boa introdução um pouco para a ambientação e esse drama que discorre, que está nesse conflito, nesse interstício entre a estrada e o risco. O rio, que são os dois elementos que estão continuamente desafiando um ao outro. A estrada com a sua implacável linearidade, o rio com a sua intemporal fluidez. E o que eu vou buscar fazer, na verdade, a partir desse momento que é uma introdução ao filme, é tentar fazer desses desenhos que vão entrando cada vez mais sobre as imagens da autoestrada, sobre as imagens da modernidade de Brasília, como uma espécie de contraformas que desafiem essas formas monumentais, essas formas oficiais, eu busco que os desenhos possam ser uma resposta, que os desenhos possam ser também uma pergunta, uma interrogação, para aquilo que se apresenta de forma tão límpida e totalitária e autoritária. Para mim, é uma grande contradição nesse descaminhar do APMQ, que a única forma que eu conseguia chegar até esse arquivo era atravessar essa BR. Então, para mim, havia um duplo compromisso complexo, onde tomar a BR, que era responsável pelo assassinato de mais de 2.400 indígenas durante os anos 60 e começo dos 70, era a única maneira de me reconectar à memória desse massacre. E, para mim, havia uma dupla violência dentro da travessia dessa autoestrada, que dava a tônica desse filme. Então, o filme acaba sendo não só um reencontro com essas formas, arquiteturas e desenhos representativos de uma certa violência colonizadora, e o desejo de transformar esse reencontro, através dos desenhos, numa espécie de ritual que possa prestar o mínimo de honra e homenagem àqueles que morreram dentro desse contexto tão atroz. Há muita coisa a ser dita em relação a esse filme, eu não quero tomar tanto tempo dessa introdução, imagino que o debate seja uma ótima oportunidade para a gente poder conversar com mais fluidez. Agradeço a atenção de vocês e seguimos no debate. Eu vou passar para o Caio agora. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Lívia. E Caio. Bom, também queria começar agradecendo, obviamente, o convite da Liz e do André. Na verdade, a Hermínia que me passou essa bola, ela tinha uma coisa que ela faz frequentemente, uma professora muito generosa, sim, foi minha professora e depois pude ser colega dela em umas disciplinas na pós-graduação, e a gente sempre usava filmes para discutir temas urbanos e acho que acabou que o fim de semana foi um dos filmes que a gente usou em algumas aulas e tal. E quando eu vi o jeito que estava montada a curadoria, eu vi que estavam os dois juntos, os dois filmes, o fim de semana e o banco imobiliário. Então, vou me permitir aqui fazer uma brevíssima relação entre os dois. Como falei para a Liz anteontem, acho que a gente conversou, que era que já tinha feito um pouquinho essa reflexão. Não falo, então, como cineasta, nem como quem produziu o filme, mas como uma pessoa, um espectador, alguém que usa alguns dos temas que estão presentes nesses dois filmes para minhas pesquisas e tal. Então, primeiro, só um brevíssimo contexto. O filme Fim de Semana é um filme de 76, é um filme dirigido pelo Renato Tapajós e que teve o roteiro e a pesquisa feita pela Emília Maricato, que era uma jovem professora na Faculdade de Arquitetura da USP. O tema principal do filme, tem um outro filme que ela faz uns anos depois, que se chama Loteamento Plandestino, onde trabalha um pouquinho com uma linguagem quase ficcional, assim como os próprios personagens da história, da produção das periferias, os bairros periféricos aqui em São Paulo, são atores, simulam, fazem algumas cenas montadas. De frente disso, esse filme é um documentário tese, praticamente. Tem uma narração bem dura, uma voz toda impostada, acho que é Paulo Pacheco, se não me engano, um narrador que vai construindo a tese do filme. Ele começa com essas imagens da periferia, ele trabalha em três loteamentos na região metropolitana de São Paulo, nem sequer no município de São Paulo, um loteamento em São Bernardo do Campo, um loteamento em Osasco, um loteamento em Imbu, trabalha nesses três loteamentos, e aí depois vai construindo uma narrativa a partir dos depoimentos das pessoas que construíram suas próprias casas e que também trabalharam na construção desses próprios bairros. E a narração vai organizando essa tese, deixa pouca margem para o espectador construir suas próprias impressões. E isso vem de um trabalho que já tinha acontecido alguns anos antes, que já vinha acontecendo na Faculdade de Arquitetura da USP alguns anos antes, que tinha sido iniciado pela professora Maria Ruth Sampaio e pelo professor Carlos Lemos, ainda na segunda metade dos anos 60, que é um estudo sobre autoconstrução em São Paulo, esse processo onde os próprios trabalhadores constroem as suas moradias. Em 72 tem um trabalho muito importante do professor Chico de Oliveira, um sociólogo que é um livro chamado Crítica à Razão Dualista, um texto que ele fez, onde ele trata do tema da autoconstrução e usa o tema da autoconstrução como uma forma de explicação do capitalismo independente. Então, Emínia estava muito influenciada por isso, ela tinha sido aluna do Carlos Lemos e da Maria Ruth, se tornou professora logo que se graduou, e ela produz, um pouquinho depois desse filme, esse livrinho que é uma coletânea de vários, é a produção capitalista da casa e da cidade, no Brasil industrial, é um livro que reúne textos muito importantes, tem um texto importantíssimo do Paul Singer, um texto importantíssimo do Gabriel Bolaf sobre o BNH e tal, e o texto dela, o prefácio é do Chico de Oliveira, e o texto dela é um texto que chama Autoconstrução, Arquitetura Possível. Então, o livro acaba organizando, e esse texto dela acaba consolidando essa pesquisa que ela estava explorando também nesses dois filmes, No Fim de Semana e No Loteamento Plandestino. Enfim, eu não separei aqui uma sequência, resultado da minha ignorância, acho que foi muito importante nas apresentações do Luiz e da Ana aqui ter visto, é outra coisa mesmo, então vou ficar usando as palavras aqui para falar de algumas sequências que eu acho fundamentais e que estão no texto da Hermínia e na narração, principalmente. Então, o filme começa com essas sequências olhando os bairros periféricos, e logo depois, na hora que ele solta os créditos, ele vai para imagens da Avenida Paulista, onde estava, a gente estava falando agora, em construção, o prédio do golpe, o prédio da Fiesp, o projeto do Rino Leve, na Avenida Paulista. Ele estava em construção, e ele vai mostrando, então, faz uma relação entre os espaços periféricos, por assim dizer, e o centro do capital financeiro, na época, que hoje aqui em São Paulo está mais na marginal Pinheiros e tal, mas o centro do capital financeiro naquele momento. E isso nos anos 70, que é a década de um crescimento urbano aceleradíssimo na cidade de São Paulo. Então, isso, por exemplo, é algo que é fundamental para a própria tese do Chico de Oliveira, que é de que a autoconstrução organiza o nosso capitalismo independente. A tese do Chico vem também de uma época que ele deu aula numa faculdade de arquitetura aqui em Santos, na Baixada Santista, onde dava um aula o Sérgio Ferro, o Rodrigo Lefebvre e a Hermínia também, e ele diz que o Rodrigo Lefebvre e o Sérgio chegaram com uma pesquisa para ele de uma favela em Cubatão. E ele foi olhar nas respostas, nas respostas de um questionário socioeconômico, quem que era proprietário. E aí ele viu que todo mundo se declarava proprietário da sua própria casa. E quanto que gastava com habitação? E ele falou, bom, gasto zero com habitação. Então, ele falou assim, bom, o que está acontecendo? A gente está na Suíça, por acaso. E aí ele fez a tese dele, a tese que como que a autoconstrução organizava, tirava da cesta básica que compõe o salário mínimo, o custo com a habitação. E aí ele fala, bom, então é o moderno e o atraso, a modernidade e o atraso, como eles estão totalmente imbricados. Afinal, esse trabalhador é um trabalhador da indústria e o salário que ele recebe é insuficiente para ele adquirir essa casa. Então, ele tem que doar suas horas de fim de semana e suas horas de descanso, de lazer para construir sua própria casa. Isso permite que o industrial, que a indústria brasileira, pague salários baixíssimos. Então, quando ele fala sobre essa industrialização de baixos salários, que a Hermínia se apropria disso para dizer de uma urbanização de baixos salários. Tem uma outra sequência que eu acho que é muito importante, que é uma cena dentro de uma das casas, onde tem uma mulher numa máquina de costura, até um som de uma música do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, eu não posso mais ficar aqui a esperar, um dia, de repente, você volte para mim. E é uma sequência longa, com esses produtos da indústria. Uma televisão, fogão, e isso também tem um contraste com o processo produtivo da casa em si. então esses moradores da periferia acessam esses produtos da indústria, mas tem que construir a sua própria casa. E, ao longo do filme, algumas vezes a gente vai ouvindo coisas que se ouvem até hoje nas pesquisas nesses bairros periféricos e nas novas ocupações que acontecem em São Paulo, que é uma frase que é aqui era tudo mato. Quando a gente chegou, a gente capinou uma eterna produção de nova cidade. Aqui era tudo mato. O começo do filme é isso, a gente chegou, a gente capinou, a gente abriu a rua e a gente construiu não só a casa, mas a gente construiu a infraestrutura e a gente juntou as pessoas e fez em mutirão e tinha um desenho e tal, e a gente foi construindo, produzindo essa cidade. Enfim, acho que essa é uma discussão que vale a pena porque diz respeito não só ao processo de produção do espaço em São Paulo, mas revela, de alguma maneira, o modo como o espaço foi produzido em toda a América Latina. Esse processo de autoconstrução, que é um termo que o John Turner, que é um arquiteto inglês, formulou, ele veio para o Peru no final dos anos 50 e depois foi consultor do Banco Mundial e organizou uma série de todas as políticas habitacionais para a América Latina nos anos 60 e em diante. Bom, então, esse um pouquinho do fim de semana. O Banco Imobiliário é um filme que tem exatos 40 anos de diferença de idade, 40 anos mais novo que esse filme. É um filme do Miguel Ramos, que é filho do Nuno Ramos, um artista plástico, e ele faz, ele já tinha feito um outro filme que é um curta, que é muito bonito, chama Estacionamento, que ele vai pegando no centro de São Paulo os prédios que foram sendo transformados em estacionamento. Então, salas de cinema que foram transformadas em estacionamento e é um filme incrível, não é só no centro de São Paulo, é um filme incrível porque só aparecem os automóveis e as narrações de pessoas humanas cruzadas com as imagens dos automóveis. Então, era um cineasta que estava interessado nos sistemas urbanos e tal. E eu acho que o Banco Imobiliário faz uma, que é monópole em inglês, porque é o nome do jogo mesmo, do joguinho do Banco Imobiliário, ele faz, ele revela uma coisa que a gente costuma classificar de uma maneira genérica como especulação imobiliária, mas o que ele está apresentando ali é o mercado imobiliário de produção de edifícios de habitação, sobretudo. Eu gosto muito da maneira como ele coloca ali o trabalho que some, quando você chega num stand ou vê essa produção sumindo, a morte da cidade como o André colocou agora, que vai matando a cidade, construindo novos edifícios nesse mercado que é muito intensivo, ele filma isso em 2014, 2015, que é um período para o mercado imobiliário no Brasil inteiro, um período muito fértil para o mercado imobiliário no Brasil inteiro e não é diferente aqui em São Paulo, que vai demolindo as casas e construindo. Só que ele pega um tema que é pouco, que a gente discute pouco, que não é a produção imobiliária no sentido da construção em si, mas de um setor econômico que é o da incorporação, que tem uma diferença muito grande, quer dizer, entre quem são os incorporadores e quem são os construtores. O construtor é um prestador de serviço para o incorporador. E eu acho que ele pega uma coisa interessante de uma rede de prestadores de serviço para essa, não para a indústria da construção propriamente, mas para a indústria, para o serviço da incorporação. Inclusive, são setores econômicos diferentes, a construção é indústria, a incorporação é serviço, o setor terciário. E eu acho, tem várias sequências que são incríveis, do papel que tem os arquitetos na produção de maquetes, basicamente, na produção de maquetes eletrônicas, de modelos eletrônicos, que vão, e aí não tem filtro no discurso que é vender um sonho, eu vou produzir essas imagens, eu vou colocar som, eu vou produzir esses filmes que vão estar no estande de vendas, tem a própria construção do estande, não do edifício em si, mas a construção do estande de vendas, e todo o treinamento dos corretores de imóvel, tem uma cena desses trabalhadores mais precarizados que ficam fantasiados de Peppa Pig, um calor escaldante, fazendo festinha na porta dos estandes para atrair os clientes, daquelas pessoas que ficam com as placas nas esquinas, mostrando, venha visitar o estande, e tal, e o trabalho do corretor de imóveis, que está responsável por vender aquele imóvel, e aí tem alguns personagens que ele vai organizando, esses personagens que são os corretores de imóveis, que são também trabalhadores bastante precarizados, tem um corretor especificamente que ele termina mostrando a casa daquele corretor, as horas de trabalho a que aqueles corretores estão submetidos, enfim, vai mostrando, revelando esse setor econômico super intenso, que veio num processo de crescimento grande aqui em São Paulo, em todas as metrópoles brasileiras, não só nas metrópoles, mas que também é repleto de trabalhadores precarizados. Então, para terminar, fazendo uma breve, brevíssima comparação entre eles, um pouco que eu andei refletindo sobre isso, ele para discutir o que que a gente, esse tema aqui nas pesquisas em arquitetura e urbanismo que organizam aqui o Enam Parque, eu acho que é muito legal da gente pensar onde que está o projeto e o arquiteto, o arquiteto urbanista nesses dois filmes que estão em tempos tão diferentes, com 40 anos de diferença de idade. tem uma ausência óbvia do papel do projeto do papel do projeto do planejamento no filme fim de semana e no caso do banco imobiliário tem uma espécie de abundância do projeto, mas é desse projeto de vender sonho, é o projeto e são temas pelos quais a gente passa muito mal nos nossos cursos de arquitetura, de reconhecer esses espaços como espaços de, essas atividades como atividades de trabalho. A única produção que tem no banco imobiliário, o que é mais nítido como produção, além das demolições e da construção dos próprios escandos que aparecem em algumas imagens, é uma fábrica de maquete, tem uma sequência longa deles tentando colocar um prédio enorme, uma maquete de um prédio enorme, um modelo de um prédio enorme dentro de um caminhão e onde aparece a mão do trabalhador é cortando as mini árvorezinhas para colar nessa maquete as pessoinhas para colar nessa maquete que também alimentam a maquete eletrônica e os modelos eletrônicos com música e os modelos físicos que vão estar presentes nesse instante. Então, a ausência que aparece no fim de semana, a ausência do projeto, do trabalho de arquitetura ou do trabalho de arquitetura como a gente conhece, ela está comparada a uma abundância desse trabalho de arquitetura no banco imobiliário, só que é esse outro trabalho, é o trabalho de construção dos estandes, produção de sonhos sem nenhuma mediação, sem nenhum filtro, sem nenhum discurso mais universalizante, assim, é para vender, tem uma passagem que o arquiteto fala assim, nós precisamos obrigar as pessoas a ficarem felizes ao vender esses sonhos e na produção desses modelos, dessas maquetes. Acho que é isso, para tentar fazer uma relação entre os dois e também contribuir aqui para esse nosso debate. Obrigada, Caio. Bom, você já falou dos dois filmes, o Miguel não pôde estar aqui, obrigada a todos. Bom, eu fui anotando várias coisas, já tinha várias perguntas aqui para fazer, mas acho que a gente podia abrir a princípio para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, e aí a gente retoma para os debatedores. vou fazer uma observação rápida, primeiro agradecer a riqueza das contribuições de vocês, e uma questão que eu tenho pensado que ontem a fala do Hugo reforçou muito nesse sentido, não sei quem pôde assistir, mas eu tenho pensado no cinema como um caminho de resistência e é efetivamente, um caminho de manifesto, de resistência, e ontem a fala do Hugo, quando ele colocou de maneira tão brilhante a força da arquitetura brasileira no século passado e o quanto que ela contribuiu para a imagem do Brasil e fez um contraponto com a situação que nós vivemos hoje de total desmonte, desmonte das instituições, desmonte fragmentação da sociedade, enfim, e pensarmos em caminhos de resistência. Então, eu tenho pensado muito em quais podem ser os nossos caminhos de resistência, porque precisamos pensar nisso mais muito urgentemente. e aí essa reunião de vocês me veio como também um caminho cinema, como um caminho de resistência, como um caminho de manifesto, mas a questão que eu gostaria de trazer dentro dessa minha reflexão é que eu penso que o cinema que é de maneira, assim, vocês apresentaram filmes aqui, que de maneira brilhante se colocaram como manifesto, como resistência, como valorização da arquitetura, como o filme do Luiz, por exemplo, mas o que eu fico pensando é o alcance desses filmes. Então, para mim, uma questão que eu gostaria de colocar, que fica sempre, é o alcance do cinema como uma ferramenta, como um caminho de resistência, como um caminho de manifesto. para mim, isso ainda é um desafio, esse alcance às grandes massas, se queremos e podemos utilizar como um caminho nesse sentido, eu ainda penso que um grande desafio é o alcance, como alcançar uma maior, uma grande parte da sociedade, enfim, para essa informação, para esse debate, para essa resistência. Enfim, eu só queria compartilhar essa reflexão que ficou muito forte para mim entre ontem e hoje. Obrigada mais uma vez pelas ricas contribuições. Obrigada, Cristiane. Gostaria de reagir um pouco, porque acho que é muito importante a questão que a Cristiane acabou de colocar sobre a questão do alcance. É uma questão que dentro do cinema, eu particularmente como cineasta experimental, de um cinema que é considerado marginal, que é historicamente underground, que é historicamente a margem do cânone do cinema de grande distribuição. A questão que a gente sempre se coloca é que não é que muitas vezes dizem não dá para distribuir esses filmes porque eles são muito herméticos, são muito difíceis, mas a minha experiência sempre me prova o contrário, que na verdade as pessoas estão muito mais abertas para verem filmes que não correspondem ao cânone linear do cinema, tal como ele foi colonizado pela indústria. O que é importante lembrar também é que a indústria do cinema tendeu a colonizar as formas de distribuição do cinema, onde temos muito pouco, muita pouca oferta do mesmo tipo de filme. A prática mercantil do cinema, do grande cinema, do cinemão, tende a matar os cinemas menores, os cinemas mais marginais, os cinemas que vão justamente lidar com essas questões que você coloca que são super importantes, Cristiane, de resistência e que eu iria buscar até no que diria Davi Kopenawa ou Ailton Krenak, de pensar não a resistência como algo que resiste, mas como algo que reexiste, uma reexistência. Eu acho que o cinema é muito capaz de fazer isso pela sua enorme capacidade de elicitar e de chamar os nossos sentidos os mais diversos e amplos, porque o cinema não é apenas uma arte do visual, ele também é uma arte do acústico e ele também é uma arte do corpo. E eu sinceramente acredito no cinema como essa ferramenta de aprofundar mesmo a nossa relação com o mundo, numa época onde cada vez mais somos governados por formas de separação com o mundo. E essas formas de separação são muito claramente articuladas num cinema mais maior, num cinema de grande indústria, onde eu acho que os cinemas marginais, os cinemas que vêm de baixo, eu gosto de ver como os cinemas que vêm do chão, o termo underground em inglês é bonito por isso, o cinema que vêm de baixo da terra, eu acredito muito nesse cinema como uma forma de reexistir, se o cinema pudesse sugerir formas de reexistir e de talvez falar sobre a vivência mais do que apenas de sobrevivência, o cinema ser uma arte de sobreviver, como viver, isso é uma coisa que me interessa muito e que eu vejo cada vez mais acontecendo nas margens, que é onde as coisas mais fortes eu sinto que estão acontecendo ao meu redor, estão acontecendo nessas margens mesmo, e por mais que seja difícil esse alcance, às vezes eu também me pergunto se não são em pequenos nichos que as mudanças realmente começam, não de forma implacável, mas talvez de forma mais infra, não sei, uma reflexão. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Luiz Urbano, eu queria talvez tentar conversar um pouquinho contigo sobre o Cisígia. Luiz Urbano, deixa eu ver, está aí Luiz Urbano? Estou aqui, sim. Sim, então, Luiz, bom, um filme que eu admiro já desde a primeira vez que eu assisti, um filme curioso, me perguntei, inclusive, como é que eu estive em Portugal no ano de 2019, não conheci o filme por ocasião da mostra Arquiteturas com a Sofia Morato, eu ainda não conheci o filme, vim conhecer por conta da Alice Sandoval, mas é um filme que me escapou e que ainda hoje me intriga toda vez que eu reassisto. Então, o que a gente percebe, o que eu percebo no seu filme é um confronto de paisagens, eu acho que isso está, inclusive, isso é ressaltado aí na sua apresentação, uma paisagem industrial, petrolífera, eu não sei se é exatamente petrolífera, mas você tem todos aqueles navios que me parecem navios petroleiros e torres industriais ao redor, e uma outra paisagem lúdica, poética, lírica, que é a paisagem da arquitetura do Cisa. Então, as piscinas mimetizam a pedra, o partido ressalta a linha do horizonte, do mar, e tem uma questão de linearidade paisagística que fricciona o natural e industrial, mas também a própria execução do filme, as formas que você usa para executar o filme, me colocam uma outra questão de linearidade, assim, tentando recapitular, tentando retomar um pouco o tema do principal do Enam Parque. A própria execução do filme coloca uma outra questão interessante de fronteira que é o fato de vocês terem, me parece, realizado as filmagens e as preparações como uma espécie de projeto de arquitetura. Então, eu percebo os diagramas, os estudos de repertório de imagens sobre a arquitetura, os croquis, eu não sei se você poderia falar um pouco sobre esse dispositivo de feitura do filme, se realmente teve, digamos assim, influências, você disse que vocês não tinham experiência alguma ao realizar o filme. Então, a minha pergunta é se o filme foi feito de um ponto de vista e de técnicas de projetação arquitetônica, principalmente. Isso é uma questão que eu queria colocar para ti, porque essas questões de dispositivo, filme, me interessam muito. Mas ainda, o que mais me chama atenção no filme, eu não sei se vocês conseguiram isso de forma consciente ou não, é a relação do cuidado do funcionário da piscina com o edifício, isso é uma coisa que a gente trouxe para o texto principal da mostra, o que, para mim, coloca uma outra dimensão da questão patrimonial, para além da manutenção e da preservação dos edifícios, essa relação afetiva com o edifício, esse edifício, no caso, que é, a gente da mente uma utopia que sobrevive, retomando também a questão da sobrevivência, sobrevive para mim porque é preciso cuidar dos edifícios para além de tudo. Então, tem um bom encontro, tem um bom encontro entre corpos, diria o Espinoza, entre o corpo do edifício, o corpo do funcionário, o corpo da arquitetura e o corpo do funcionário, e a dedicação do funcionário com o cuidado do edifício. Então, essa questão dos afetos, que é uma coisa que tanto me interessa pensar dentro do campo da arquitetura, eu queria saber se vocês quiseram, eu queria entender se vocês quiseram evocar essa atmosfera do cuidado, o cuidado como afeto, ou se isso for uma consequência ou um resultado, não sei, talvez imprevisto. Então, assim, só para ressaltar essa questão do afeto, que a sobrevivência do afeto, a sobrevivência do patrimônio, que ultrapassa o interesse e o investimento do poder estatal, porque o poder é outra questão que está, que perpassa, que atravessa as reflexões de praticamente todos esses filmes, uma questão subjacente, o poder institucional, o poder autoritário. Então, a sobrevivência do patrimônio ultrapassa, na minha forma de ver, o interesse e o investimento do poder estatal, mas ele depende, essa sobrevivência, depende da relação afetiva dos sujeitos com o patrimônio. Então, assim, a sobrevivência depende, acima de tudo, do afeto. Não é à toa que a gente percebe isso também nos dois filmes da sessão 4, a questão do afeto também está lá, um outro afeto, mas ainda assim a questão afetiva, tanto no banco imobiliário quanto no fim de semana, o afeto do pertencimento, porque eu penso que dentro dessa seara dos documentários sobre especulação imobiliária e da questão habitacional, o tema subjacente é o afeto do pertencimento, pertencer à cidade ou não pertencer à cidade por ação dessa devastação que a especulação imobiliária produz no corpo, na paisagem, na memória da cidade. Então, eu não sei se eu provoquei um pouco o Caio, mas principalmente o Luiz, então, não sei o que vocês teriam a dizer sobre isso. São muitas coisas, mas eu vou tentar começar exatamente por essa questão da afetividade, porque uma das coisas que eu me lembro quando estávamos a começar a fazer o filme e dizíamos que íamos fazer um filme sobre a piscina das marés, imensas pessoas com quem nós falávamos, mesmo que não estivessem relacionadas com a arquitetura, tinham uma relação de afetividade com o edifício, porque é um edifício muito amado, é um edifício que já existe desde o início dos anos 60, portanto há 60 anos e as pessoas, muitas delas tinham usado o edifício e tinham uma experiência do uso do edifício muito simpática, gostavam muito do edifício e gostavam da experiência de usar o edifício e tinham memórias de quando eram mais novos terem usado o edifício, portanto o edifício pertencia não apenas ao imaginário da arquitetura, mas pertencia também ao imaginário coletivo das pessoas aqui do Porto e da região norte, não é? Que muitas delas tinham usado a piscina das marés no verão. E foi isso, essa ideia do cuidado e de ter criado um personagem que estava a manter o edifício tinha exatamente também a ver com esse lado de amar a arquitetura, a possibilidade de ter uma relação de amor com a arquitetura, porque aquele personagem basicamente tem uma relação de afetividade com o edifício, tem uma relação de uma certa nostalgia pelo facto do edifício estar vazio durante a maior parte do ano e portanto ele está a cuidar do edifício para o edifício poder ser usado pelas pessoas. Portanto isso foi uma das coisas que nós demorámos imenso tempo no processo de fazer o filme, foi exatamente a construir a narrativa, porque queríamos provar que a ficção era uma coisa útil para representar a arquitetura, mas que não queríamos que o filme fosse apenas para a comunidade dos arquitetos e para a comunidade dos estudantes da arquitetura. Portanto essa questão do alcance do cinema também era uma coisa que nos interessava, não é? Não queríamos estar a fazer um filme especificamente só para ser visto por arquitetos, queríamos que o filme fosse para ser visto por toda a gente, mesmo por professores que não estão interessadas em arquitetura. E portanto, como disse, nós não tínhamos muita experiência em fazer filmes, não é? na parte prática de fazer filmes, mas tínhamos alguma experiência em estudar o cinema e estudar a relação da arquitetura com o cinema e portanto, a forma como nós encarámos a feitura do filme, a forma de fazer o filme, foi mais ou menos tentar usar o cinema como um projeto de arquitetura, não é? Com as ferramentas que nós tínhamos para fazer projetos de arquitetura. Que é uma coisa que eu tinha reparado quando estudámos com os alunos e quando fizemos workshops práticos com os alunos, reparámos que, e eu tenho vindo a verificar isso nos últimos 20 anos em que tenho explorado o uso do cinema dentro de um curso de arquitetura, tenho reparado que, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista do pensamento mais ou menos abstrato, a maneira de fazer cinema e a maneira de fazer arquitetura tem algumas semelhanças, não é? Porque ao contrário do que, eventualmente, de outras artes, além de ser uma coisa coletiva, os arquitetos e os cineastas têm que antecipar um objeto que não existe. Há alguns, na arquitetura isso é muito evidente, não é? Porque é quase impossível hoje em dia fazer a obra no local, não é? Os arquitetos têm que projetar quase inteiramente a obra antes dela começar a ser construída, no caso do cinema isso pode ser questionável, há muitas pessoas que filmam sem antecipar, não é? E vão para o terreno e gravam e filmam durante centenas de horas e depois é que acompanham o filme na mesa de mistura, não é? No computador hoje em dia e, portanto, só fazem o filme depois das filmagens, mas é possível também ter a abordagem contrária, não é? E essa experiência que nós tínhamos como arquitetos foi muito útil para abordar a questão do cinema. Claro que demorámos sempre cem vezes mais a editar o filme do que a filmar, não é? Porque as filmagens eram relativamente curtas, precisamente por esse processo de preparação e muitas vezes estávamos a filmar em edifícios públicos ou em casas particulares e não podíamos estar a filmar durante muito tempo. Portanto, os filmes, quase todos eles tinham filmagens de, sei lá, de quatro, cinco dias e depois passávamos seis meses a editar os filmes, não é? E toda a questão da construção da linguagem do filme e do ambiente que nós queríamos transmitir através do filme e foi quase sempre conseguido na mesa de montagem, não é? Foi durante a montagem do filme. E, por exemplo, em relação a este filme ao Cisismo, uma das coisas curiosas, bem, há duas coisas curiosas. Uma é que nós inventámos este personagem e não era nada pacífico entre nós, entre a equipa que estava a fazer o filme. Eu, a certa altura, sugeria que ele devia mudar de roupa, que era importante que ele mudasse de roupa, porque queríamos remeter para os anos 60 em que nós víamos fotografias em que as pessoas, mesmo em contextos laborais, usavam fato e gravata e eu insisti muito nesse episódio e depois, um dia, quando fomos visitar o edifício, descobrimos que a pessoa responsável pela manutenção do edifício usava fato e gravata. Recebemos de fato e gravata preto, não é? Portanto, um sinal de que eventualmente o nosso personagem podia fazer sentido. Mas a segunda coisa curiosa em relação ao filme é que a narrativa, nós inventámos uma narrativa, mas como estávamos muito por dentro da história do filme, achámos que o filme funcionava do ponto de vista narrativo e quando começámos a mostrar o filme às outras pessoas que não estavam por dentro da história, as pessoas não percebiam o filme. E, portanto, não percebiam, por exemplo, a relação com o funcionário do Cisígia, com o personagem do Cisígia, tinha com a captação do som. Portanto, ele basicamente não só estava a preparar o edifício do ponto de vista da manutenção, mas também estava a preparar o edifício do ponto de vista da gravação do som, estava a estender cabos e a preparar o edifício para depois poder gravar os sons durante o verão. e as pessoas não percebiam isso e, portanto, a certa altura tivemos que ir filmar outra vez durante mais um dia e filmar alguns pormenores, como, por exemplo, o facto de voltar a ligar os cabos a um microfone para as pessoas conseguirem perceber que havia ali também uma espécie de metáfora do cinema, não é? porque o som também faz parte do cinema e o filme também era uma espécie de metáfora do próprio processo de fazer cinema. Ah, só falar um bocadinho desta questão do limiar e da fronteira e um bocadinho mais do projeto de arquitetura propriamente do Álvaro Siza. Portanto, aquele sítio é uma fronteira, não é? É uma fronteira entre o mar e a terra, entre a terra e o mar e era uma faixa muito estreita de praia e o Siza constrói o edifício que é em si próprio uma fronteira entre as duas coisas e o facto do edifício ser linear tem a ver com essa pouca distância que havia entre uma marginal que já em si é uma fronteira e a própria praia. Portanto, ele criou para o edifício vários percursos paralelos, não é? Porque as pessoas têm que utilizar os balneários, entrar, utilizar os balneários, voltar a sair para um pátio onde lavam os pés e depois é que vão entrar no recinto das piscinas e esse limiar que ele criou eventualmente gerado por essa pouca distância entre a marginal e a praia resultou neste edifício que é construído como um percurso. Portanto, em vez de ser um acesso direto à praia o Siza obriga as pessoas a fazer um percurso dentro do edifício e de alguma maneira nós no filme tentámos um bocadinho de forma invertida não é? Porque nós começamos o filme já dentro do recinto das piscinas mas tentámos de alguma forma no filme também recriar esse percurso ou esses percursos através do edifício até chegar ao exterior portanto invertemos um bocadinho o caminho normal que as pessoas fazem que é vêm da rua tem que e há uma coisa também divertida no edifício divertida ou curiosa é que o edifício obriga as pessoas a irem para o underground portanto, aquilo é através do acesso de uma rampa e as pessoas apesar do edifício não ser subterrâneo está uma cota abaixo da marginal o Siza queria que as pessoas que circulassem pela marginal continuassem a ver a linha do horizonte portanto, o edifício coloca-se abaixo da estrada e portanto há uma sensação de entrarmos para um edifício subterrâneo que é acentuado pelo facto de ser um espaço muito escuro os balneários são espaços muito escuros é um confronto muito interessante entre a luz exterior e a luz interior do edifício que é muito escura que tem um pé direito muito baixo as paredes estão pintadas de negro sentimos que estamos a entrar num subterrâneo para depois voltarmos a sair para o recinto das piscinas há aqui um processo na própria utilização do edifício que é uma espécie de ritual que obriga as pessoas a despirem-se não é para mudar tem que mudar de roupa para aceder às piscinas tem que se lavar e o próprio edifício tem alguma ambiência da arquitetura japonesa da arquitetura oriental que o Siza gostava muito na altura e que tinha comprado umas revistas e portanto aquele lado da arquitetura oriental quase religioso também aparece no edifício e portanto nós tentamos no filme reproduzir essas coisas todas e o próprio personagem acaba a certa altura à meio do filme por tomar banho e por trocar de roupa que tem a ver com esse lado ritual do uso do edifício vou também vou dialogar com a sua questão André e na verdade também tentar dialogar mais amplamente porque eu também fiquei com essa com na fala do Luiz agora há pouco do papel do projeto como você projeta o filme projeta a arquitetura e você projeta o filme aqueles cadernos que você mostrou são bonitos projetos planos num espaço que já está construído e que tem as adaptações entre o projeto e a obra é sempre a partir do momento que você projeta a hora que você vai realizar aquilo não é bem possível de fazer daquele jeito e os trabalhadores que estão ali interferem muito nas decisões e nas imperfeições que a linha do desenho tende a esconder propriamente eu tenho um trabalho muito bonito da Silvana Oliveira que ela fez um trabalho sobre cinema e urbanismo na Federal da Bahia quando o cinema vira urbanismo que é sobre documentários sobre o estilo documentário para cinema e ela faz uma crítica muito boa de um filme que o Carlos Nelson Ferreira dos Santos participou que é Quando a Rua Vira Casa e o Carlos Nelson é esse arquiteto importantíssimo para a história da arquitetura para pensar como a Ana falou agora ele tem um texto que é como projetar de baixo para cima e é o arquiteto que foi trabalhar no Rio de Janeiro com o Brás de Pina com as comunidades e com as associações que estavam nascendo ali nos anos 60 nos processos de urbanização de favelas e tal no entanto quando ele participa do filme desse filme então ele tem toda uma teoria sobre a a desconstrução da técnica e do projeto no diálogo com os futuros moradores ou com os moradores daquelas comunidades e tal então é um arquiteto revolucionário nesse sentido de pensar de desconstruir o papel do projeto e aí a crítica que a Silvana faz nessa dissertação de mestrado dela que virou um livro e tal é justamente na hora que ele vai para a linguagem do cinema ele é prescritivo assim o filme quando a rua vira casa ele é todo ele é todo organizado ele não deixa um espaço para o espectador se colocar criar sua própria sua própria sua própria narrativa sua própria impressão sobre aquilo e então é um a tese é muito tem uma coisa também com uma uma discussão com a diretora do filme acho que é T.T. Moraes se não me engano mas o Carlos Nelson era muito presente no Quando a rua vira casa e eu acho que a linguagem da ficção ela ajuda aqui nisso você tem os planos mas tem a linguagem da ficção que enfim tanto cria uma narrativa mais tem um roteiro pré-determinado tem um projeto que acho que no documentário o projeto se faz a partir das captações que você faz das entrevistas aquilo que vai montando o roteiro tem um pré-roteiro um roteiro um roteiro que venha posteriori mas de permitir que que o o espectador esteja presente no 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 filme eu acho que assim que em relação aos afetos por exemplo eu eu interessante a gente ver quer dizer no no banco imobiliário não aparece moradores né aparece os vendedores né um conjunto amplo de quem está vendendo aquela 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 casa né e às vezes numa numa cenas longas de de que do do corretor de imóvel dentro daquela casa inventando um cotidiano que é totalmente real tem uma cena acho que é de 20 segundos de um apartamento micro né um apartamento de de 15 20 metros quadrados e que tem uma televisão que anda que atravessa a sala que atravessa assim quatro metros de sala e sai de uma parede e vai para outra num num apartamento decorado e o corretor ele fica controlando com controle remoto aquela televisão que demora 20 segundos para atravessar a sala e que é uma coisa que é totalmente real um outro corretor abrindo a cama né num apartamento minúsculo que então não tem não tem é um afeto da moradia também que é totalmente inventado para vender aquela moradia né e por outro lado no fim de semana é esse afeto de um pertencimento mas que é absolutamente forçado né pela condição que aí o Chico de Oliveira explica o capitalismo dependente a partir daquela construção quer dizer é por isso que quando mostra a sequência da periferia e depois mostra a Avenida Paulista dizendo que nesse país um não existe sem o outro né é a autoconstrução que produz a cidade do 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 grande capital também né então é o como esses afetos são mobilizados assim a partir da sua da sua questão quer dizer num morador o morador some e é um na verdade é como você vai criando esse essa imagem da venda e no outro morador absolutamente presente mas também é é e óbvio cria aquele afeto de construir aquela cidade de capinar aquela rua de fazer o asfalto de fazer as suas suas próprias casas mas também não mas é uma condição que é imposta pela pela condição social que aquele é submetido né é obrigado Caio obrigado pelas suas considerações obrigado pelo exercício de puxar a discussão dos afetos para dentro da sua fala Luiz eu queria só retomar rapidinho assim mais a título de conclusão depois eu queria tentar colocar uma questão rápida assim para a Ana né é mais uma uma reflexão do que propriamente uma pergunta Ana Weiss então Luiz eu penso assim você me disse que o filme foi feito há 10 anos né meio 2000 e o filme é de 2000 e 21 em fevereiro 2012 2012 sim então eu fico pensando assim eu estive na Piscina das Marés em abril de 2019 quando eu estava em Portugal fazendo mestrado em arte contemporânea e é curioso que me ficou a mesma impressão que eu tive quando um ano antes eu havia visitado a Casa dos Canoas no Barra de São Conrado Rio de Janeiro de autoria do Oscar Nehemaia uma sensação de abandono que tanto contrasta com a com a questão do cuidado do funcionário que você mostra no filme né então assim só para que me fica essa questão de que a sobrevivência da memória e da materialidade do patrimônio principalmente desse patrimônio modernista como ela é frágil né como ela é frágil quer dizer a resistência a reexistência como a Ana coloca né a permanência da materialidade da memória desses edifícios elas são menos potentes do que os efeitos do abandono e da destruição né eu não sei eu não sei eu não sei se foi uma impressão uma visita num dia errado mas o prédio me deu uma impressão de a piscina como um todo né inclusive a experiência de destruição dos espaços foi muito semelhante porque eu cheguei num dia em que a piscina supostamente estivesse funcionando eu entrei na piscina não tinha ninguém pra me dizer se eu podia entrar se eu não podia entrar as portas simplesmente estavam escancaradas as portas todas dos banheiros aqueles banheiros maravilhosos desenhados cuidadosamente pelo Álvaro Cisa então eu percorri o espaço inteiro que me parecia um tanto assim sujo um pouco mal cuidado um pouco eu não sei se é a nova condição do edifício se há um desinteresse digamos assim deve ter apanhado André deve ter apanhado um momento em que a piscina neste momento está em obras de requalificação e aquele sítio é um sítio muito agreste durante o inverno às vezes as marés vivas invadem o edifício e portanto eles passam o mês de maio e junho abril maio e junho não sei em abril provavelmente ainda não estavam a fazer limpezas ao edifício mas deve ter apanhado um momento em que ela estava ligeiramente abandonada durante um mês ou dois não sei foi circunstancial porque neste momento há uma empreitada grande de recuperação do edifício o edifício foi considerado monumento nacional mas é um edifício que levanta muitos problemas do ponto de vista da conservação não é? porque o botão armado está não está protegido não é? o mar é muito intenso o sal a questão de às vezes do próprio vandalismo é porque o edifício é muito fácil de é possível saltar para cima da rua é possível passar para cima da cobertura e chegar rapidamente ao interior do edifício mas neste momento ele está em obras no próximo verão se não houver se não houver a pandemia em pertornar-nos completamente outra vez provavelmente ele vai outra vez ser vivido na sua glória inicial diria eu e o Alvaro Cisa está a acompanhar a obra olha que bom que bom eu queria aproveitar aqui um pouco o gancho dessa questão da recuperação enfim para fazer uma questão que tem me me chamado atenção nesses últimos períodos que é com relação aos arquivos e no filme a gente percebe muito assim não se exija esse arquivo vivo esse contato do corpo com o edifício com o material que vai se envelhecendo e aí eu estava estudando um pouco aqui sobre o trabalho da Ana Vaz e aí tem uma frase que me chamou atenção porque foi justamente quando ela encontrou esses arquivos que ela foi atrás de fazer esse filme que é os arquivos por si só não não tem memória nenhuma eles só começam a ter memória a partir do momento que pessoas né constroem essa memória a partir desses arquivos então eu acho que essa que o filme do Luiz ele na verdade ele ele retrata um arquivo cria um outro né constrói uma outra memória porque eu acho que depois de assistir o filme nunca mais você vai para a piscina sem ficar prestando atenção nessas texturas né nessas sensações que o filme traz nessa ambiente né a gente fica procurando esses sons e eu acho que isso nesse sentido aí retomando um pouco do que a Cristiane colocou né o cinema ele tem essa potência que é que é um pouco trazer essas memórias que ficam no nosso corpo né a partir do momento que a gente experiencia uma sensação a gente não consegue mais desver né não consegue mais não sentir então acho que o cinema ele consegue trazer esses lugares mas junto com as memórias desses lugares ativar memórias né no nosso corpo na nossa lembrança então ajuda muito nesse sentido a reativar esses arquivos né e aí arquitetura e aí fiquei muito pensando aqui como a arquitetura ela é um arquivo vivo né a partir do momento que a gente tem lá 60 uma construção na década de 60 que é usada até hoje mas que que sempre vai nos trazer memórias né como as pessoas que usaram aquilo há 20 anos atrás ou que fizeram parte da construção né no caso de Brasília a gente tem muitos relatos né das pessoas que construíram é então eu acho e o a Suzana não tá aqui mas ela o filme dela também tem muito essa busca por um arquivo ela foi atrás de imagens de arquivo né do 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 Ford então ela tem imagens maravilhosas que ela encontrou nesses arquivos nos Estados Unidos ela filmou e gravou né depoimentos e relatos de mulheres que moram hoje em Tadlândia pra trazer pro filme dela mas a motivação do filme foi justamente ir atrás de uma linha genealógica né de uma tataravó dela que é indígena né da Amazônia e aí nessa busca aí por essa memória familiar ela acabou encontrando essa cidade né que ela não conhecia enfim nos trouxe essa cidade pra atualidades né pra o que tá acontecendo lá hoje né ela é uma cidade fantasma e aí a Ana trouxe um pouco dessa coisa do fantasma né porque a gente fica sempre nessa entre utopia e cidade fantasma né entre ruína e uma coisa que poderia ter sido e não foi mas eu acho interessante essa essa busca por esses arquivos e aí eu acho que o fim de semana ele eu não sei se porque eu tenho me interessado muito mas eu tenho visto que é um filme que tem cada vez mais sido usado acessado eu vi alguns festivais o acho que o Fórum DOC de BH trouxe o filme e eu tenho visto que ele tem sido cada vez mais comentado e aí eu acho que nesse sentido o que a Cristiane fala né sobre essa coisa da difusão eu acho que isso também depende muito da gente né eu não sei eu sou um pouco suspeita porque como tem esse festival de cinema de arquitetura e um dos objetivos era justamente colocar um pouco a disposição a difusão e o debate né porque isso também é necessário sobre esses filmes a partir do cinema que que eu acho que acaba trazendo muito essa questão desse sensorial né que não fica só numa memória num arquivo mas também traz e aí a Ana né traz muito isso de um sensorial junto com esse arquivo eu imagino o que ela tenha sentido quando ela encontrou esses desenhos né e a sensação disso a Suzana também traz muito nos filmes dela anteriores essa questão da ditadura os filmes dela trazem isso o Fordland acaba que traz isso velado né assim não tá nítido mas tá então a gente sente mas não vê né então acho que é um pouco essa isso que enfim não é exatamente uma pergunta mas uma uma observação a partir desses filmes né sobre essas investigações em arquivos e essas tentativas de trazer essas histórias à tona é Liz será que eu posso falar um pouco sobre o filme da Ana como eu disse é um pouco menos não é tanto uma pergunta como uma colocação né uma reflexão eu fico pensando assim como é que a Ana percebe o filme dela porque assim a gente não tem ali Ana não sei se você percebe a gente não tem ali tirando essas cenas iniciais que eu acho que as cenas iniciais de Brasília na minha interpretação do filme elas servem muito mais como uma metáfora do poder que vai engendrar essa exploração pra dentro da mata e a invasão de territórios autóctones né territórios indígenas então assim eu percebo que o filme ele não tem uma arquitetura nem um urbanismo uma ação da arquitetura nem do urbanismo explícita no filme né quer dizer obviamente ela está subjacente né então assim eu queria entender como é que você percebe o seu filme dentro de uma mostra de cinema de arquitetura porque eu entendo não sei se eu já me adianto já já coloca a pergunta eu mesmo já respondo né não sei que eu penso seu filme talvez dentro de uma chave do que vem sendo chamado pelo pelo eu esqueci o perdão memória está horrorosa pelo pelo Foster pelo Raul Foster como campo ampliado campo ampliado da arquitetura né arquitetura como alguns em alguns festivais o termo geo-arquitetura vem sendo usado né arquitetura está falando de uma arquitetura como agente maior de transformação da geologia terrestre né dentro dessa discussão essa discussão que se insere dentro dos estudos sobre o fim do antropoceno né também é uma outra questão muito presente nesses festivais de arquitetura né então eu penso assim também o seu filme possa estar dentro dessa chave de uma arquitetura expandida uma arquitetura em urbanismo expandido como agente de progresso ainda nessa mesma chave né de uma geo-arquitetura de progresso como agente de transformação da paisagem natural uma arquitetura não explícita né como agente literal né de colonização do primitivo colonização fundiária que é uma questão que está muito ali no seu filme né explícita mesmo né colonização da natureza e dos espaços remotos como commodity né como commodity então não sei eu queria saber como é que você entende assim seu filme dentro de uma moça de cinema de arquitetura olha André Elis obrigada pelas colocações e é ótima a pergunta porque de fato pra mim foi uma surpresa a princípio porque eu poderia dizer que até outros filmes que eu fiz no passado lidavam de forma muito mais explícita com questões de arquitetura já tentando buscar o que eu poderia chamar pensando naquele livro maravilhoso de uma arquitetura sem arquitetos arquitetura sem autores eu acho que os primeiros filmes que eu faço que tem muito a ver com Brasília de forma mais explícita como Idade da Pedra que é um filme que vai tentar reimaginar Brasília a partir de uma estrutura entrópica que está fadada a cair sobre ela mesma o APM que eu nunca poderia imaginar ou pensar a princípio que ele viria a ser programado dentro desse contexto porém não me surpreendeu completamente porque eu acho que de alguma forma há uma arquitetura mortífera que amarra esse filme que é essa autoestrada que é uma forma de arquitetura expandida de arquitetura urbanística do espaço da colonização e conquista do espaço então nesse sentido eu acho que há uma luta mesmo dentro do filme dentro da minha pesquisa no cinema de afirmar que tanto o cinema quanto a sua possível relação com a arquitetura não se passará apenas pelo aquilo que nós chamamos de forma mais clássica explícita e tradicional de arquitetura como monumentos prédios que é o que a gente vê no início do APMQ que para mim são símbolos são signos importantes para entendermos onde a gente está mas eu acho que eu tento ir além desses signos e dizer que há também outras formas de se pensar o espaço a construção e a arquitetura não é por acaso que nós vemos a estrutura do Bruno Giorgio da justiça cega no momento em que sobem os primeiros desenhos das malocas que são as casas indígenas que são arquiteturas são arquiteturas construídas de baixo para citar novamente as colocações do Caio e que aquelas formas são formas são formas de pensamento e que dentro dessa construção onde começam a se a se desfazer os limites entre natureza e cultura tudo é natureza eu parto mais desse princípio do que dizer tudo é cultura tudo é natureza nós somos também e eu acho que essa profunda esse desejo constante de antagonizar e criar binarismos entre arquitetura e natureza é um dos fundamentos essenciais para uma certa modernidade colonizadora então acho que a minha busca dentro do cinema é justamente desfazer esses limites tão autoritários tão lineares tão absolutos de separação e buscar através do cinema formas de de não distinguir tanto mais de fluidez de encontro de devir como uma espécie de máquina animista onde através da câmera que tem essa estranha capacidade de aumentar transformar aproximar e distanciar a nossa percepção do tempo do espaço não há algo mais arquitetônico do que o cinema nesse sentido dentro da sua capacidade de transformar a percepção e a construção do espaço eu vejo o cinema em si próprio como talvez um instrumento arquitetônico mas de uma outra arquitetura de uma arquitetura que como você bem coloca a partir do Ralf Foster é uma arquitetura expandida ou é uma arquitetura visceral ou é uma arquitetura do corpo o que me interessa sobretudo dentro dessa fabricação do cinema não como um lugar de realização de um projeto voltando ao que tinha colocado o Luiz que os arquitetos e os cineastas tem que estar sempre dentro de uma projeção de algo que não existe ainda sem dúvida mas me interessa muito não projetar os filmes e deixar com que eles sejam justamente a testemunha a prova o documento de um encontro de um devir então eu digo que meus filmes tem muita pesquisa e muito pouco projeto porque pra mim o filme começa no momento em que eu começo a rodar ainda por cima eu rodo em 16mm o que me coloca diversos limites eu não posso filmar a de infinito e chegar na minha sala de montagem e ter 300 horas de rush pra fazer um filme pequeno pelo contrário os filmes acabam sendo montados em câmera então eu digo que cada take cada momento onde eu vou apertar o gatilho pra fazer uma imagem é um momento de intensidade e de transformação e não apenas de realização muitas vezes o cinema é visto como um lugar de realizar projetos eu gosto de ver o cinema como um espaço de transformação de experiências e de devires talvez pensar mais nesse sentido e é curioso como o seu filme apesar de todo esse conteúdo do underground como você mesmo colocou experimental underground ele está no MUBI ele está no MUBI dentro de uma mostra brasileira viu Cristiane só pra gente discutir essa ambiguidade de um filme tão poético experimental uma espécie de um cinema de fluxo eu acho como é que ele está lá dentro do MUBI uma plataforma hoje já popularizada de streaming filme belíssimo Ana parabéns pelo filme muito obrigada e essa mostra do MUBI é maravilhosa mesmo porque eles fizeram Cristiane justamente pensando na crise que estamos vivendo no Brasil atualmente e na necessidade de se pensar uma mostra expandida do que é o cinema brasileiro contemporâneo e é muito maravilhoso porque você vê o quanto ele é múltiplo o quanto ele é diverso o quanto não existe distinção as distinções clássicas entre documentário e ficção o que quer que seja como eles são ousados como eles são irreverentes e eu acho que nesse sentido o MUBI realmente sem querer fazer propaganda acho que eles pensam realmente a questão do alcance de uma forma muito importante hoje em dia chamando também críticos e críticas interessantes para falar contextualizar e ativar esses filmes mais uma vez um arquivo sem comentário um arquivo sem corpo um arquivo sem espectadores não é um arquivo e eu acho que o MUBI nesse sentido trabalha bem a coisa do arquivo vivo que é uma outra questão importante dentro de todos os filmes acho de hoje do nosso debate obrigada obrigada Ana obrigada a vocês Liz eu não sei se alguém mais quer fazer algum comentário a gente já recebeu uma mensagem aqui de que a gente tem mais 15 minutos é nosso limite então vamos fechar a sala eu gostaria de falar um exemplo dos filmes que nós estudámos neste projeto de investigação dos filmes portugueses dos anos 60 dos anos 60 até a revolução de 1974 que foram filmes que na altura os filmes do Fernando Lopes e do Paulo Rocha e do António de Cunhetel e do António de Macedo que na altura não tiveram sucesso quase nenhum eram completos flops de bilheteira não eram filmes que eram vistos por muito pouca gente precisamente porque eram filmes de baixo orçamento e filmes com uma nova atitude em relação ao cinema e filmes eventualmente amadores que contavam novas histórias que cruzavam a ficção com o documentário mas que têm sido vistos ao longo dos últimos 50, 60 anos e alguns deles tornaram-se em clássicos do cinema português e foram já vistos por dezenas e dezenas de milhares de pessoas aqui em Portugal fora portanto às vezes o alcance de um filme não é imediato não é? Os filmes não são feitos ou pelo menos estes filmes não eram feitos para ser filmes comerciais não eram filmes para estar no mercado mas acabaram por ter um alcance enorme e ao fim de 50 anos continuam a ser reeditados em DVDs e a passar em cinematecas nacionais e estrangeiras e portanto às vezes o alcance é imprevisível não é? Queria só fazer um comentário aqui sobre isso porque na verdade eu conheci o Luiz Urbano em 2014 eu acho quando fui em 2013 quando fui para o Porto a primeira vez para apresentar um artigo nesse evento que o Luiz estava promovendo da investigação de doutorado que era o Intersections e lá eu consegui assistir esses filmes que eles produziram e descobri que existiam festivais de cinema de arquitetura coisas que eu nunca tinha ouvido falar eu achei bem específico bem interessante e de lá para cá eu venho acompanhando alguns festivais e eles têm crescido muito e cada ano é um novo festival que surge em algum lugar então é um circuito que vem se estabelecendo e se ampliando as discussões que tem cada vez mais sobre o espaço urbano arquitetura usar do cinema como esse suporte enfim para 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 o debate e eu me dei conta vendo o filme de novo se exige essa questão de que ele fica escutando o som de quando está cheio de gente que a gente fez no ano retrasado a visita sonora no setor comercial do Sul e eu acho que sem querer ou assim sem querer não sem saber conscientemente eu estava copiando essa essa sugestão do filme porque a gente gravou o som do setor comercial do Sul na hora do almoço o setor comercial do Sul não sei se todo mundo sabe mas é um lugar aqui em Brasília que só funciona em horário comercial no centro da cidade e aí nos finais de semana à noite ele é completamente vazio e a gente gravou o som desse lugar quando ele estava cheio e aí a gente propôs uma visita onde as pessoas tinham no sábado de manhã um lugar completamente vazio e as pessoas iam escutando o som do setor comercial do Sul cheio no fone de ouvido e é uma experiência muito incrível porque você vê tudo vazio e escuta aquilo cheio então eu acho que ficou ali gravada essa sensação e aí a gente acabou colocando isso em prática ali nesse espaço da onde a gente realiza a mostra o cinema urbano então acho que assim deu um estalude que pode ter vindo do teu filme uma história divertida em relação ao som do filme que nós gravámos no inverno a piscina estava mais ou menos vazia e a certa altura quisemos exatamente ocupar o edifício através dos sons e utilizar começámos por utilizar aquelas bases de sons que existem e utilizámos os sons de umas crianças ou usar uma piscina e a certa altura quando editámos aquilo com as imagens começámos a sentir que não tinha palavras ninguém estava a falar era só risos e não sei o que mas percebemos que aquilo não era um riso português as pessoas em Portugal não se riam daquela maneira era um riso estrangeiro era um som de alguma maneira estrangeiro que não batia certo com o uso do edifício que é uma coisa incrível não é? porque as pessoas riem-se de maneira diferente conforme os sítios onde vivem e portanto tivemos que lá ir gravar não exatamente na piscina mas num sítio relativamente próximo as pessoas interagirem com o espaço de maneira que o som fosse credível com a arquitetura com aquela arquitetura em específico nunca tinha pensado que as pessoas riem com sotaque é mas não batia certo o som não batia certo eu não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa se a gente encerra por aqui já antecipo um agradecimento a todos que participaram o Luiz o Caio a Ana acho que a gente ainda mantém contato aí na continuidade nas próximas oportunidades foi muito bom revisitar esses filmes e colocá-los ao lado de outros porque eles acho que sempre acabam tendo ganhando um pouco de sentido dependendo do filme que está antes ou depois do que a gente vê junto então também foi um pouco essa experiência que eu e o André tivemos aí de tentar colocar filmes juntos para criar também um outro enredo e tentar fazer uma provocação entre eles e enfim acho que é é isso muito obrigada também gostaria de agradecer pela 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 dedicação da apresentação da fala de vocês muito obrigado pela qualidade do debate também obrigado Cristiane pela presença Ana Vaz Luiz Urbano muito obrigado Caio também foi uma foi um debate muito interessante muito bom Ana Vaz prazer e Nina Ravio saber que você é minha colega de pista de dança da década de 90 lindo André adorei o debate foi lindo mas ainda esse reencontro olha muito obrigada obrigada a vocês dois Liz programa Liz também muito obrigado pelo convite participar dessa curadoria foi uma experiência linda muito muito boa muito boa obrigada o e o 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 Amém.